Sou da Floresta Minhas veias e nos traços que me fazem universal Trago a história refletida em meu semblante A expressão da minha herança cultural Sou carabaque do tupi, bicho do mato Sou das entranhas da floresta tropical Eu sou das águas do maior rio do planeta Águas sagradas do Amazonas colossal Sou carabaque do tupi, bicho do mato Sou das entranhas da floresta tropical Eu sou das águas do maior rio do planeta Águas sagradas do Amazonas colossal Canto a canção da bem-aventurança Miscigenada, misturada de alegria Canto pro mundo como canto uma criança Com a esperança do raiar de um novo dia Eu sou o caboclo, filho de Nossa Senhora Sou cantador e canto em teu louvor Filho de Júnior da fauna, filho da flora Filho das águas, da ternura e do amor Eu sou o caboclo, filho de Nossa Senhora Sou cantador e canto em teu louvor Filho de Júnior da fauna, filho da flora Filho das águas, da ternura e do amor Sou da floresta, sou caboclo da Amazônia Sou comedor de Botó, Jaraqui e Mapará Tenho o dom da convivência e harmonia O saber da poesia e da cultura popular Trago a marca da mistura em minhas veias E nos traços que me fazem universal Trago a história refletida em meu semblante A expressão da minha herança cultural Sou caboclo, tupi, bicho do mato Sou das entranhas da floresta tropical Eu sou das águas do maior rio do planeta Águas sagradas do Amazonas colossal Sou caboclo, tupi, bicho do mato Sou das entranhas da floresta tropical Eu sou das águas do maior rio do planeta Águas sagradas do Amazonas colossal Canto a canção da bem-aventurança Misigenada, misturada de alegria Canto pro mundo como canto uma criança Com a esperança do raiar de um novo dia Eu sou caboclo, filho de Nossa Senhora Sou cantador e canto em teu louvor Filho de Júnior da fauna, filho da flora Filho das águas, da ternura e do amor Eu sou caboclo, filho de Nossa Senhora Sou cantador e canto em teu louvor Filho de Júnior da fauna, filho da flora Filho das águas, da ternura e do amor